Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou na tarde desta terça-feira obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A linha 4 do metrô vai ligar a Barra da Tijuca a Ipanema, passando por seis estações. A nova linha vai transportar a partir de 2016 mais de 300 mil pessoas por dia e retirar das ruas mais de 2 mil carros por hora nos horários de pico no eixo Barra Zona Sul. Foram investidos R$ 8,790 bilhões em 16 quilômetros de túneis, seis estações, zonas de manobra e estacionamento de composições na implantação de sistemas operacionais e na compra de trens, sendo mais de R$ 7,5 bilhões de recursos públicos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continuem com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.